Nesse final de semana tem uma moleza pra você comprar CD aqui na Planet Music, certo, Tuzinho? Olha só o que eles estão fazendo. Carleão, mostra ali. Primeiro a gente vai começar por esse que é o CD do Amadeu Ming ao vivo. Italiano. Italiano, que tá saindo 18 dólares pra você aqui na Planet Music. Vindo pra cá, Mariah Carey, Tineiro Conor, Madonna, Suzanne Vega, Xtreme, Prince. Chegou? João Luiz Guerra, pra cá tem Mick Jagger, Genesis e também Paul McCartney e o tema do Bodyguard. Todos esses que eu mostrei, 15 dólares, só isso. 15 dólares, qualquer um desses aqui na Planet Music. É ou não é pra fazer a festa, Tuzinho? É uma loucura. É pra levar de monte. Agora se você quiser vídeo laser, tem uma quantidade absurda aqui de vídeo laser. Esses são americanos simples. Sim, isso, exatamente. Preço? 50 dólares. Qualquer um deles, Tuzinho? Qualquer um deles. É pra escolher levar 50 dólares, qualquer um desses vídeo laser, tá? Pra cá, você encontra mais promoção na Planet Music. Tá lotada de novidades pra você. Essa promoção aqui é a seguinte. Tudo, europeu, o que que é? Europeus, canadenses e americanos. Europeu, canadenses e americanos. Todos novos, qualquer um, 10 dólares. Você escolhe qualquer um deles, 10 dólares aqui na Planet Music. Vamos deixar ele mostrar aqui? Essa aqui é a seção de usados que eles têm. Você pode dar entrada com o seu usado também, né, Tuzinho? Três usados valem um novo. Um novo, isso. Usados importados. Agora, dois usados importados valem um usado. Um usado. Tá? Aqui na Planet Music. Então a promoção é a seguinte. Vem pra cá. Qualquer um dos usados, eles estão vendendo também por 10 dólares. Por 10 dólares. Qualquer um. Americano, japonês, europeu. Qualquer um, 10 dólares. É pra fazer a maior festa aqui na Planet Music. Mas também, essa promoção, eles estão segurando só até segunda-feira, né? Exatamente. Moleza demais. Tem muita coisa nova como usado. Amanhã, eles estão abertos aqui das 10 até as 7 da noite. É pra lutar essa loja, hein? Eu quero ver essa loja cheinha de gente. Na Rua da Constelação, 2854, esquina Calamedo Itur. Jardins. Telefone? 881-2165. Planet Music. CD aqui. Barbada, hein? É pra levar de monte. Música. Tchau.